Oi gente linda, tudo bom? Voltei aqui hoje, hoje eu vou fazer algumas coisas, eu tenho que passar em alguns lugares, eu vou levar vocês comigo Porque hoje é quarta-feira, sexta-feira meu sogro vai fazer aniversário E assim, só pra vocês terem uma noção da situação, assim, eu conheci meu marido em maio de 2017 Meu sogro faz aniversário dia 8 de março, então naquele ano eu não dei parabéns pra ele porque passou-se, né? Quando deu o ano passado, 8 de março, eu não sabia que era o aniversário dele E aí, engraçado foi que ele me chamou pra ir no restaurante e tal, a gente foi, um restaurante super chique E aí ele pegou e falou, ele falou assim, não, ele não falou que era o aniversário dele, eu só falei, nossa, que lugar chiquetoso, né? Porque às vezes eu saio pra comer com o sogro em algum canto, tomar um lanche, café da manhã, né? Mas assim, super chiquetoso o lugar, eu peguei e falei pra ele, eu falei assim, nossa, né? E aí eu fuçando no Facebook, eu achei que era o aniversário dele, eu falei, nossa, você nem me falou nada Ele, ah, deixa pra lá, e meu marido por sua vez também não lembra, então ficou assim, né? Aí eu falei pra ele, não, ano que vem eu não vou esquecer, eu prometo E eu não esqueci, gente, eu fiquei com o aniversário do homem na minha cabeça até agora Então assim, eu vou numa loja de cerveja, tá? Beer store Porque meu marido quer comprar uma cerveja, mas quando ele chega em casa acaba não dando tempo de vir comprar Então estou vindo comprar pra ele primeiro Eu vou mostrar pra vocês um pouco lá dentro, um pouco de algumas cervejas e tal As favoritas do meu marido, só pra vocês terem uma ideia, né? Porque eu também não entendo, não tomo cerveja Então eu não entendo de cerveja E depois eu vou passar na loja aqui do lado, que ela chama Acemore É uma loja que eles vendem tudo quanto é coisa pra artesanato, gente Aqui nos Estados Unidos eu só conheço duas lojas que vendem artigos pra artesanato Que é a Acemore e a Michael's Craft É as únicas duas lojas que eu conheço Então a gente vai na Acemore E eu vou tentar achar decoração pra festa dele Que vai ser do tema de golfe O meu sogro, ele gosta muito de golfe Mas eu vou fazer uma festinha surpresa pra ele Eu não vou falar parabéns pra ele Eu vou deixar passar o dia inteiro da sexta-feira E quando chegar a noite eu vou pedir pra ele ir em casa pra alguma coisa E aí a gente vai cantar parabéns e surpresas pra ele Vou tentar fazer um bolo numa decoração de golfe e tal Não sei, vou nessa loja pra ver se eu acho alguma coisa Se achar, maravilha Se não, a gente vê o que a gente faz Vamos lá comer então? Cerveja é essa daqui, tá? Você já consegue ver algumas marcas aí na porta e tal Mas eles vendem na verdade cerveja Vou mostrar pra vocês Nossa, tá muito frio hoje, gente Hoje tá menos 3 graus Aqui na frente, gente Sempre fica a cerveja esquita em promoção 24 por 15,99 Nossa, não tá cara não Meu marido gosta mais ou menos dessa aqui Land Shark Mas eu não acho que ele goste muito Essa outra aqui de manga Que é cerveja esquisita Essa aqui é de melão e de manga E de abacaxi Sei lá, esquisita Mas enfim, vamos lá Aqui eles tem muita cerveja, gente Eu não entendo cerveja Foi o que eu falei então Assim, não dá pra mim falar muito de cerveja pra vocês Meu marido gosta dessa aqui Miller Lite Gente, meu marido ele gosta dessa cerveja aqui, ó Que é essa Budorange IPA Que eles chamam Aí eles colocaram esse sabor novo aqui, ó Tá vendo? Que é um sabor... Eu não sei falar pra vocês que sabor que ele é Esse daqui, ó Mas eles falam que é tipo tropical É um sabor novo Esse aqui é o valor dessa cerveja, gente Essa caixa aqui, ó Essa caixa que vem É... Seis Ela tá Três e vinte e seis Essa caixa aqui Ela vem Seis Não, essa daqui Ela vem doze Ela tá por dezoito dólares Ela é mais barata Aí tem esse sabor novo Que eu não sei o que que é Mas olha Quatro cervejas É o mesmo preço da outra De seis Aí tem essa daqui, ó E aí o que muda É essa porcentagem de álcool Tá vendo, ó Essa é nove Essa daqui eu acho que é dez Se eu não me engano Essa aqui é bem menos Do que aquelas outras duas ali Essa aqui é sete Essa daqui é sete e meio Mas enfim A que ele gosta é essa, tá, gente Tem todas essas cervejas aqui, ó Que fica aqui no vidro, tá vendo? Já tem o valor delas E tem todos os modelos É, gente, é isso Eu comprei uma vez essa daqui Aí o meu marido falou Tá errada Eu voltei e comprei essa daqui E aí tava errada É essa daqui que ele gosta Essa aqui que é a normal Que eles falam Ela tá saindo vinte e quarenta e oito Com vinte e oito Garrafinhas, né Mas eu vou comprar pra ele É normal, gente Tem a England aqui, ó Eu não entendo muito de cerveja Que eu falei pra vocês, né Essa tal da Curse Light Aqui, ó Aqui os brasileiros gostam de tomar Deixa eu ver se eu acho ela aqui Pra mostrar pra vocês Essa aqui, gente Os brasileiros, a daqui Gosta disso aqui Coronita Meu marido não gosta, não Ó, essa daqui também Às vezes eu compro pro meu marido Ele gosta A Stellar Troyes Ele também gosta Olha, tem essa daqui, ó As melhores da Beige Enfim A dele é a Millie Light, gente Eu vou pegar ela ali Tem muita cerveja E eu já vou contar uma coisa Que aconteceu agora pra vocês Deixa só eu sair dessa loja aqui Gente, eu nem filmei direito pra vocês Porque tinha um idiota Desculpa a palavra Dentro da loja Americano Mas um idiota E eu filmando, né Mostrando pra vocês a cerveja Passei por ele E aí eu filmando as cervejas Não tava filmando ele E assim, gente Quando a gente tá fazendo filmagem Às vezes aparece pessoas e coisas E músicas E a gente edita depois Entendeu? E ele ficou nervoso Ele falou assim Ah, você tá me filmando? Isso é contra a lei Eu vou te processar Desse jeito, gente Começou a fazer um barraco Dentro da loja de cerveja Aí eu tinha que desligar a câmera Eu falei pra ele Você é louco? Por que você acha que eu quero ter você Na minha filmagem? É porque isso não pode ser crime E os rapazes da loja Viram que eu tava filmando E não falaram não Eu falei Quem disse que eu tô filmando você? Eu falei Gente, as pessoas É muito bestas Meu Deus do céu Nossa, eu fiquei até constrangida Porque eu falei Nossa, como que pode, gente? Eu não tô filmando ele É, você pode tirar a minha pessoa Daí da sua câmera Porque senão é processo você Se eu aparecer na internet É que eu devia pôr mesmo, né, gente? Ai, meu Deus Nem filmei direito pra você, gente Mas só pra vocês terem uma ideia Se vocês tiverem interesse Em ver melhor a cerveja Eu posso vir um outro dia E aí eu filmo melhor Faço um vídeo só de cerveja Se vocês tiverem interesse de saber Eu vim mesmo porque O meu marido tinha pedido Pra mim comprar Então eu vim comprar a cerveja pra ele Agora eu vou na outra loja Que eu falei pra vocês Vamos ali na esse morro E vamos ver se eu acho O que eu tô procurando Eu vou mostrar pra vocês Um pouco lá dentro Eles têm muita coisa de arcesanato Olha que coisa mais linda Tô procurando o RM Faz uma eternidade Olha só Eles têm um monte aqui Eu peguei ali embaixo De espelho Mas olha quantos Ai, meu Deus do céu Faz um tempo que eu tô procurando Isso daqui, gente Até que eu vim conseguir achar Vou levar isso daqui Outra coisa que eu tô procurando É um negócio de pendurar a corrente Sabe? Só que eu não tô achando pronto Eu queria ver se eu achava pra fazer Tipo, porque aqui Como eles vendem muita coisa de madeira Pode ser que eu ache pra mim fazer Entendeu? E eu vim aqui pra procurar um negócio Pra pessoa que eu não tô procurando Né, gente? Eu tô rodeando, né? Porque eu sou assim Eu distraio rapidinho Eu acho outra coisa Sempre mais interessante Achei, gente Ó, que lindo Mas por 9 dólares Eu compro ele pronto Porque é o preço É que eu não queria pagar 9 dólares Entendeu? Mas aí pra mim pagar Pra mim fazer Eu compro 9 dólares Deixa eu continuar mostrando pra vocês Vamos lá na parte de festa Vou sair nessa loja Ficou louca aqui Olha isso Tanto de scrapbook que tem aqui Pra fazer algo Olha Tanto de coisa Vocês não tem ideia Da loucura Que é essa loja aqui de coisa Olha Tanto de papel Tem aqui Gente Tanto de coisa que tem Vocês sabem o que que é isso, né? Aqueles adesivos Pra você poder montar Em alto relevo Mas tá vendo, ó Se você comprar 2 Você ganha um grátis Mas é caro Tipo, 4 4 e pouco, né? Então, tipo Mas olha Tem muita coisa, gente Muita coisa Todos os tipos de caneta Borda Carimbo Muita coisa, sabe? Muita coisa mesmo Mas enfim A parte de festa é aqui Eles tem tudo pra você fazer bolo Cupcake Que, ó Os enfeites Tudo aqui Tá vendo? Olha Eles tem a pasta americana Já pronta Se eu não achasse Nenhum enfeite Pra ele Do coisa Eu ia fazer Eu ia ter que fazer, né? Porque Eu não sei O que que eu faço, gente Deixa eu ver Desse de lado Aqui É tipo assim, ó Tá vendo? Eu queria achar pronto Que nem Tem todos esses temas, né? Eu queria achar de golfe Mas não é uma coisa Comum, né, minha gente? Então eu não acho Que eu vou achar Olha, gente Aqui é o único lugar Que eu achou Pra forminha de brigadeiro, viu? Vela 1,99 Porque eu não acho Em lugar nenhum Olha, tá vendo? Eles tem aqui, ó Sapo Donuts Às vezes não tem nada de golfe E não acho Que eu vou achar, sabe? Eu acho que eu vou ter que inventar Adversário de golfe Porque golfe não é uma coisa Que a criança gosta Se eu fosse futebol americano Provavelmente eu ia achar Mas O golfe não é uma coisa como eu É que eles estão com muita coisa De páscoa já, ó Então, tipo Já não Ó, páscoa É tudo páscoa, tá vendo? Então acho que eu já não vou achar Não vai ter nada Olha, pra fazer o push pop Ai, gente Não sei o que fazer, sabe? Gente, linda O que que eu comprei? Como eu sei fazer scrapbook Eu vou ter que fazer todo No tema de scrapbook, gente Eu vou ter que fazer tudo em scrapbook Porque eu não achei nada Nada, nada Eu achei um negócio de adesivo Só que, meu Cinco dólares Cinco dólares Eu comprei todas as folhas E eu vou fazer tudo de papel mesmo Sabe? Bem bonitinho Do tipo de scrapbook E eu vou mostrar pra vocês Vou fazer E vou mostrar pra vocês Como que vai ficar E é isso, gente Deixa eu entrar aqui dentro do carro E eu comprei as letras Gente, faz um tempão Que eu tô procurando essas letras Mas toda loja que a gente vai A gente não acha Na verdade Eu nunca acho o R Sabe? Eu fiquei até Perguntei pro meu marido Eu falei O R não é uma letra Não é uma letra Assim, comum, né? Tipo assim Pra nome americano Mas é Só que eu não sei Por que a gente não acha Mas enfim Eu achei E de espelho, gente Coisa mais linda Nossa, tô apaixonada Nas letras Foi 5 dólares cada letra E... Como fala? Os papéis Cada um tem um preço 69 centavos 79 2 dólares Cada um, né? Os mais brilhosos E no final é assim Eu tenho cupom Aqui tem um site Que você entra Você coloca o nome da loja Se tiver algum cupom disponível Aí você pode tirar cópia, né? Tipo Ou imprimir Ou o que você quiser E aí eu achei um cupom De 50% De desconto Em um dos produtos Aí uma das letras Ficou por 2,50 Então foi bacana E é isso, gente Então eu vou fazer Toda a decoração De scrap Eu vou cortar Dos papéis Montar bonitinho, né? E eu vou mostrar Tudo pra vocês Vocês vão acompanhando Todo aí o processo Que vai acontecer Até o dia Nossa, o cabelinho Que tá doido, né? Minha gente Vocês vão acompanhar Todo o processo Comigo Até o dia Do aniversário Da ele Que vai ser na sexta-feira Na sexta-feira, tá bom, gente? Então é isso Um beijo E daqui a pouco A gente se vê Decidi vir na loja De um dólar Porque eu preciso De mais algumas coisas Pra festa E aqui Eles têm algumas coisas Essas bolinhas Que dá pra fazer De coisa E os dois vídeos Que vocês vão ver Como que eu vou montar E só Que é um saco de lixo Voltei aqui Só pra mostrar pra vocês O andamento Aqui da festa Tá, gente? O que eu fiz Foi isso aqui Tá vendo? Happy Birthday Coloquei esses ferrinhos Aqui, ó Que eu achei Eu tava procurando Aquele parede churrasco Mas eu não achei, gente Isso aqui era uma caixinha Que eu tenho Uma caixinha de papelão, tá? Aí eu fiz isso daqui De feltro Isso aqui é uma bolinha De isopor Isso daqui também Eu cortei as bolinhas Coloquei metade De cada canto Pra ela segurar Isso aqui, ó E aí fiz as bandeirinhas Cortei no papel De scrapbook, né? E essas pequenininhas Aqui eu vou colocar A letra do nome dele Que é Daniel, né? Do meu sogro E aí eu vou pôr em alguns brigadeiros Que tipo Vai dar a impressão De ser aqueles buracos De... Como fala? Do golfe, né? E aí o bonitinho É isso aqui, gente Que eu falei pra vocês, ó Olha que lindo, né? Aí eu fiz esse daqui De feltro também Pus só aqueles papéis Picados no fundo Fiz de feltro Isso aqui é aquela bolinha de isopor, gente Só que eu vi na internet Eu achei tão bonitinho Olha só Que lindo Fiz dois Esse aqui é um vidro maior E um menor, né? Ó, bem bonitinho E aqui já tá brigadeiro, minha gente Olha que delícia Bem brilhoso Bem brilhoso Olha Hum, que delícia, né? Ainda tá quente Então eu vou ter que esperar amanhã Pra poder fazer ele E é isso, gente Aqui tá Oi, tudo bem? Gente, a gente tá aqui no Walmart Não tem mais ninguém Aqui quase no Walmart Eu vim procurar o bolo pro sogro Eu ia fazer Mas aí que deu uma lezerinha Aí eu não vou fazer Não é, gente Que eu trabalhei Eu tinha um monte de coisa pra fazer Então eu não tive tempo Mas o que Go, baby Go, go Go I go find you Meu marido não tem paciência, gente De fazer vídeo Sabe o que eu queria mostrar pra vocês? Eu vou mostrar o bolo lá do outro lado Eu vou mostrar um negócio Que eu achei super interessante Eu já comprei um desse Eu tenho um desse Bem bonitinho Mas eu queria mostrar pra vocês Não sei se tem aí no Brasil Esse negócio É o carregador de celular E o peixinho vai no fundo ali Na bateria Olha que coisa mais linda Eles tem vários, ó Tem de ratinho, ó Tá vendo? Esse vai na tomada E esse aqui vai no celular Eu tenho um bem bonitinho Eu comprei esse aqui Pra minha filha de coisa E eu tenho um pandinha Esse aqui, ó Que eu tenho Só que eu não tenho o carregador Eu quero comprar esse kit Eu só tenho esse aqui, ó Mas eu quero comprar Aqui, ó Eu comprei assim, ó Gente Que vem os dois Tá vendo? Aí vem o unicórnio e o panda Mas eu quero comprar Que vem os dois negócios Bem bacana, né? Então é isso Gente, não tem ninguém Numa Marte hoje São nove horas da noite também, né? Já é pra não ter mais ninguém mesmo Só tá o povo trabalhando Aqui na loja Qualquer hora eu vou vir aqui Mostrar as promoções Eu, na verdade, Eu vim mostrar pra vocês aqui Quando tiver as promoções De Páscoa Eles vendem um monte de coisa Por promoção Metade do preço Depois vai pra 75% E aí eu vou mostrar pra vocês Todos os docinhos As coisinhas que eu vou comprar Pra levar com meus filhos no Brasil Então eu vou lá na parte de bolo Que é lá do outro lado Que eu já perdi meu marido Aqui no mercado Nossa, gente Deixa eu mostrar esse negócio aqui pra vocês E cereal de churros Olha isso Nossa, gente Esse aqui eu nunca vi Eu gosto bastante desse aqui, ó Do Apple Jack E esse daqui Nossa, que delícia, gente Eu preciso comprar um desses Pra me experimentar Tem um outro também Esse aqui, ó, gente É muito bom Eu sei que não tem aí no Brasil Mas é uma delícia Muito bom também Vamos lá pros bolos Gente, vocês tem noção, não? Olha o tanto de cereal Que tem aqui nos Estados Unidos Olha isso É uma prateleira inteira Só de cereal Olha lá, aquele lá que eu falei pra vocês Eles tem de morango, ó E tem esse aqui, ó De brown sugar Nossa, muito bom Mas eles tem muito sabor Sim, sabor Que eu nunca nem vi na minha vida Assim, eu não gosto de muitos sabores, não, gente Eu já comprei alguns sabores pra experimentar Mas é muito, não é? E aqui tem esse pacotão aqui, ó Gigantesco Absurdo, né, gente? Olha isso Olha o tamanho desse pacote Eles tem uns pacotão aqui, ó Aí tem a marcazinha do que que é, né? E é isso Pra, por exemplo, a Kellogg's Que a gente comprei no Brasil E a gente sabe que É a marca mais gostosa, né? Se a gente comprar a marca similar Ela não tem o mesmo gosto, né? Aqui todas tem Você pode comprar de qualquer marca Inclusive a marca do Walmart Que é a mais barata Ela tem o mesmo sabor da marca original É muito engraçado Eu tinha um preconceito no começo de comprar Mas meu marido falou Pode comprar que é gostoso E é mesmo Vamos lá, deixa eu mostrar os bolos Gente, aqui tem cupcake Que esse daqui é o bolo de sorvete, ó Que aqui é muito comum O povo gosta muito Até 17 dólares Olha esse aqui com 15 dólares E tem esse aqui, ó De sorvete também, tá vendo? 14 dólares Esses mais simplesinho E aqui os bolos mesmo, ó, gente Olha o cupcake Esses cupcakes aqui É muito bom, gente Muito, muito bom Só que aí é isso Nós não sabemos o que comprar Eu acho que eu vou comprar esse coloridinho aí, ó Que é o que a gente comprou no aniversário Da filha do Marco O pai dele gosta desse bolo aqui, ó De cenoura Então não sei se eu compro de cenoura Pra ele, ó Eles têm uns outros aí, ó Bolo normal Não é só aí, ó, gente 5 dólares, ó Eles têm desconto Estão dando um desconto de 7,40 Esse daqui eles estão dando um desconto De 4,75 E é isso Então não sei O sogro gosta desse aqui, ó, gente Eu queria saber fazer esse bolo de cenoura Porque ele é diferente do que a gente tem no Brasil Bem diferente Mas enfim Não sei Ó, gente Quando o mercado vai fechar Assim, né Ainda não vai Mas quando já tá à noite Eles fazem isso aqui, ó Eles põem as etiquetas amarelas Tá vendo? Aí você vê A porcentagem de desconto Então, por exemplo Esse aqui, ó É 3,56 Agora Que é a porcentagem Isso aqui Porque vai vencer amanhã, né Então eles põem desconto É a bolacha Pão Ó, minha baquetinha O único pãozinho Que parece pãozinho francês É esse aqui, gente Aqui, né Olha quanto dano Esse, gente Por 2,14 Vou botar 1,69 Aqui é os preços normais Tá vendo? Aqui a mulher colocou uns aqui Olha o que que é isso aqui, ó Raspberry Crumb Coffee Cake Nossa Ah, Michael Nossa, esse aqui tá com a cara boa Gente Nossa Deixa eu ver se o Michael não quer esse aqui Olha quanta variedade de coisa, né Que tem Muitas, né Mas a gente precisa do bolo Deixa eu levar aquilo lá mesmo Achou aqui, ó, gente É o chinelinho do Harry Potter, ó Bem bonitinho, ó Tem um monte aqui Por quanto? Para a bagatela de 1 dólar Mas eu achei que essa placa tem que ficar desse lado Pra pessoa ver quanto que é, né Ai, ó, gente Que bonitinho Olha que lindo Do Harry Potter Bonitinho, né Bom, vamos pagar e se mandar Não comprar aqui Porque Vocês viram o preço, né O sogro, ele gosta do bolo de cenoura Mas ele tá 10 dólares Amanhã nós vamos lá no Suns Club Lá tem um Os bolos são maiores E é mais gostoso O sabor dos bolos de lá Então a gente vai ver se a gente acha lá amanhã Eu não vou ter tempo de fazer amanhã Eu tenho uma casa pra limpar amanhã Eu não vou ter tempo Mas a gente vai ver se compra E vou continuar aí na filmagem pra vocês Vocês vão acompanhando todo o processo A gente só comprou aquele negocinho lá Aquele bolinho de raspberry com café E... É isso, gente Oi, gente Cheguei aqui no Suns Club Eu vou ver se eu acho o bolo pro sogro Ó, gente Aqui sempre tem os... Olha quanto Que lindo 15 dólares Vem... 3, 6, 9, 12, 15, 30 Que bacana, né Cookies Mas eu vou já direto além dos bolos Porque o meu interesse aqui é só o bolo, gente Vamos lá Aqui, ó Eu não sei o que que é esse Italian Cream Esse aqui é o que eu sou que eu gosto Ele é tipo... A cenoura dentro Ela é tipo oxidada, sabe Ele... E dentro dele é bem esquisito a cor Mas... Eu vou aprender a fazer esse bolo, gente Eu vou ensinar pra vocês Ó, vocês estão vendo o preço? 16 15 Esse coloridinho Tem aquele ali em cima Tem esses... Olha esse cupcake Que lindo, gente Olha a cor desse cupcake Excuse me Olha, tem esse aqui Esse tá 39 Mas é bem bonito 39 Olha esse do Unicorn Que lindo Ai, gente Não sei qual E tem esses pequenininhos Com cupcake junto Tá vendo? Olha, 12 dólares É um bolinho pequeno E os cupcakes envolta Mas não tem nada Tá vendo? Olha, eles tem de basquete Mas não tem de... E tem esses daqui, ó, gente Eu gosto desse daqui Que ele chama Três leites E é o que eu vou comprar Porque eu amo Este bolo, gente Olha que lindo que ele é Eu não sei o que que é Esse em cima Mas ele tá... Aqui, ó O nome dele é esse aqui, ó, gente Três leites 17 dólares Eu vou comprar esse Porque eu gosto desse bolo E eu sei que todo mundo gosta Olha esses cupcakes, gente Que coisa mais linda 8 dólares 1 dólar a cada cupcake Olha o tamanho deles Então é isso, gente Eu vou comprar esse bolo aqui Eu tenho que ir embora Porque eu tenho que fazer janta E depois eu mostro pra vocês O resultado desta festa Que vai ser hoje Gente linda Mandei as meninas Pararem de fazer barulho Tão cochichando Então, gente Chegamos, enfim No desfecho final da história Vou mostrar pra vocês A mesa que eu fiz Não tem nada, assim, de especial Não, é especial Só não tá, assim, tão fantástico Mas tá bonitinho Eu vou mostrar pra vocês O que que eu fiz As coisas, as ideias que eu tive E os presentes Que a gente comprou pra ele Só ficou assim, ó Aquele negocinho Que eu mostrei pra vocês Que eu fiz de brigadeiro Com as bandeirinhas Aí o bolo, né Aquele que eu comprei E esse negocinho De vidro Que eu falei, né Dos dois negocinhos Que eu tinha achado Esse negócio aqui, ó De golf, tá vendo A faculdade que o sogro estudou, né Aí vem a toalhinha As bolinhas de golf Esse espininho Pra pôr o golf Aí a gente vai dar pra ele Também um Eu comprei um gift card Do Dunkin' Donuts Porque ele gosta de café E eu também gosto Aí eu vou dar um Um cartão Com 10 dólares Pra ele tomar café E a gente comprou Um gift card, tá vendo De 50 dólares Pra ele jogar nesse lugar Aqui, ó Que chama Top Golf 20 minutos pra ele chegar Que eu mandei ele vir Em 6 horas Ou mandei ele vir em 5 horas Agora é 4h45 E vamos ver a cara dele Eu acho que ele já tá sabendo Sabe Porque eu falei pra ele assim Ah, você quer vir de jantar aqui? Ele falou que não Aí eu falei assim Então tá Tá que você vir aqui Pra me ajudar A fazer um negocinho? Ele falou Tá bom, eu vou Botou a gente Que ele já tá desconfiado Mas vamos ver, gente Então vai descobrir já já Chegou Oi Oi Não come Surprime Oi Oi O que nós temos? O que nós temos? Sugar 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 Hey, você vai no YouTube sim! ok? 1,2,3 muito bom fogo na casa igual pôs no meu aniversário sabe gente? mas eu pus uma velinha só porque uma só tá bonzinho as meninas não sabem cantar parabéns pra você elas só sabem no aniversário delas elas não sabem não porque no meu elas não cantam dos sogros também não cantaram não tá bom olha ele gostou tá falando que ele não esperava tá mentindo ele sabia que eu ia fazer alguma coisa que eu falei que eu não esqueci esse ano agora vocês vão ver o bolo dos três leites esse é o bolo dos três leites ele é bem molhadinho, tá vendo? muito bom ok só que tu tá achando engraçada não, eu preciso fazer vídeos sim, eu sou youtuber não, você não precisa fazer vídeos sim muito bom tá bom só pra finalizar o vídeo eu não filmei muito porque meu sogro ficou com vergonha ele gosta que eu faça o vídeo mas ele tem vergonha de aparecer mas foi isso gente foi bem simples, foi só pra não passar em branco como eu falei o ano passado eu não sabia, meu marido não lembrou e ficou assim e na verdade o aniversário dele é amanhã, dia 9 de março não dia 8, mas foi bom porque ficou meio surpresa não ficou muito que o bocão do meu marido ligou pro pai dele perguntar que dia que era o aniversário mas enfim foi isso gente espero que vocês tenham gostado se gostou deixe seu like, compartilhe com seus amigos se inscreva no meu canal e a gente se vê na próxima um beijo